E aí pessoal, deixa eu ir arrumando aqui, enquanto vão entrando, deixa eu já fixar o tema aqui da live, e aí galera, hoje tem bate-papo legal aqui, ó, já vou deixar fixo aqui o tema, ó, limpeza de pastagem, traz problemas ambientais, e aí, quem é que sabe a resposta? Oi Andréia, oi Jefferson, tema importante hoje, gente, eu vou fixar o tema aqui, ó, vou chamar o Pedro, olha o pessoal do espaço rural aí, agrorural, arrumando, salve, salve, e vamos lá, deixa eu achar já o Pedro, para a gente não perder tempo, vamos entrando na live, quem for ficar aí com a gente, vai dando coraçãozinho aí, encaminhando a live para outras pessoas, oi Pedro, tudo bem? Boa noite, saudações, saudações costarriquenses, é isso aí, começamos, tem que pedir a colaboração aí do pessoal, vai clicando, tem um coraçãozinho lindo aqui do lado, a gente precisa que vocês vão clicando ali bastante, para que a nossa live seja entregue aí para mais pessoas, para ser um conteúdo bem aproveitado, né, Pedro? É isso aí, vamos falar de coisa do dia a dia, né, assunto que está na mesa hoje. É, exatamente, nada melhor do que falar de problemas que realmente acontecem e não fica só no livro, né? E problemas que tem solução, né? Dura a gente falar de problemas, não tem solução. E o pessoal está curioso para saber se realmente, para os problemas ambientais mesmo, já me perguntaram, falei que vai ter que ir à live. Pois é, então vamos bater um papo hoje, levar um dedo de prosa, como diz a Andréia hoje aqui. A Andréia, e a Andréia está aí para dar uma força também. Gente, tem um... Saudações, doutor Juliano, que é magistrado lá do Pidauana. Oh, que legal, muito bem. Estamos hoje cheios de presenças ilustres, né? Pois é, muito bom. Tem um aviãozinho aqui do lado também, gente, encaminha aí a live para outras pessoas, outros produtores, filhos de produtores. Quem vocês acharem aí que tem interesse nesse assunto, aproveita aí para encaminhar. Mais saudações ao amigo Regi, do Profissa. Tem gente legal aqui, hein? Eba! Não pode passar vergonha, Pedro. Ah, mas que isso. Então vamos lá, porque uma hora passa voando. Olha o Torma. Olha ele aí, agrolei. A casa do Produtor Moral. Né? Ele e o Pauladinha estão demais, cara. Tá. Muito bom, né? Então vamos, Pedro. Porque senão uma hora passa voando e a gente não consegue matar a curiosidade do pessoal. É isso aí. Pedro, primeiro... A nossa prosa tá boa. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Fico muito, muito feliz mesmo, porque eu sei o quanto sua agenda é cheia e ter tirado esse tempinho para estar aqui. Muito obrigada. Só reforço a nossa parceria. Obrigado por ter a ideia de me chamar. Ah! É gratidão. Ideia tem demais. É gratidão. Gratidão pela oportunidade aí, porque você também tem uma agenda ultra mega cheia, uma inspiração de uma empreendedora advogada que faz mil e uma coisas. Então, é muito bom estar aqui hoje também, viu? Que bom. Obrigada, Pedro. Se apresenta aí, então, para o pessoal, que estou aqui no meu perfil. Acredito que a maioria me conheça, né? Aí se apresenta aí esse currículo pequeno. Bacana. A gente vai trocar, então. Eu vou me apresentar rapidinho e depois você também vai se apresentar, viu? Porque nada mais justo. Esse vídeo depois vai circular bastante ainda. Vamos. Bom, eu, Pedro, além do pantaneiro, como eu fico falando aqui, né? De aqui da UANA, sou advogado, professor e também pesquisador de direito agrário, ambiental e políticas públicas para o agro, né? Eu dou aula desde curso técnico até pós-graduação. Já rodei bastante aí dando aula e advogando também, né? E na advocacia, encontrando parceiros de ouro, né? Como a Thaís. E a gente estende aí a nossa atuação, né? Muito bom. E para quem também não conhece, eu sempre deixo aqui a dica para o pessoal que quer continuar dando uma olhadinha no conteúdo que eu estou produzindo. Toda semana, ao vivo, no canal rural, no programa Giro do Boi, terças-feiras, se não, depois vai lá para o YouTube também. E conteúdo em texto eu deixo na escola de consultoria. Mensalmente, sempre tem um tema que, assim como a gente trouxe aqui hoje, é um tema do dia a dia do produtor e tal. Então, acho que apresentado, os caminhos são esses. E a parte do pesquisador que eu falei é por conta do doutorado também, sempre pesquisando agro, agora começando a estudar a reserva legal, né? Vamos fazer a reserva legal da dinheiro também, né, gente? Então, esse vai ser o tema agora das minhas pesquisas. Muito bem. E é isso. Agora eu passo a bola para você, Thaís. Não vem com essa de... Você hoje é a gestora da live, não vai se apresentar não, viu? O pessoal aqui já está cansado de mim. Meu nome é Thaís Felício. Sou uma moradora de uma cidade imensa chamada Costa Rica. Sou advogada aqui em Costa Rica. Tive a oportunidade aí, na minha carreira, de conhecer o Pedro Puccini, doutor Pedro, né? Ter feito uma parceria maravilhosa em direito agrário. Me divido entre advogada, empresária, hongueira, né? Que a gente estava falando. Diversas coisas aqui e acho que é isso. Meu currículo é bem menor em estudos, assim. Mas ele é bem cheio em parcerias aí. Um trabalho bem bacana. Inclusive, a Andréia, minha parceira também, está acompanhando a gente. Fico muito feliz, ao longo do meu caminho, ter encontrado pessoas tão especiais, assim. Porque todo mundo só está na capital. Poucos estão no interior, parece. A gente fica aqui isolado. E, pelo menos, a rede social... E muito mais conectados do que nunca, né? Porque essa parte de isolamento agora não tem mais, não, né? É, agora não tem mais... Nem... Como é que é? Só o município mesmo que tem limite. Porque agora não tem mais limite para atendimento. Não tem limite para nada, para atuação na advocacia, principalmente, né? Exatamente. Então, apresentados. Então, vamos que vamos. Pedro, então, vamos lá. Acho que é o que eu falei. É um tema... Quando a gente conversou até, para decidir qual seria o assunto, a nossa ideia realmente era trazer um tema que fosse atual, né? Uma... Para quem está acompanhando, o tema que, na verdade, quando até eu busquei o Pedro, seria contratos. Mas a gente pode abordar sobre contratos em diversas outras oportunidades aqui, né, Pedro? Podemos, com certeza. Ótimo. Vou falar de contratos de arrendamento, de parceria, porque eu também acho importante. Mas esse tema aqui foi o que o Pedro disse, tem acontecido diversos problemas, inclusive, aqui no Estado. E, com certeza, o pessoal está precisando de informação gratuita, como a gente está fazendo aqui. Só agrega mesmo para os produtores, e quem tiver até mais dúvidas aí quiser, pode chamar a gente no direct, né, Pedro? Para a gente poder estar esclarecendo. Exatamente. Fico aí à disposição. E acho que o Pedro também. E o tema é se limpeza, se limpeza de passagens traz ou não traz problemas ambientais. E aí, Pedro? Hoje eu só sou estudadora. Pois é, vamos... A gente pode começar lembrando, né, o que é essa limpeza de passagens, então, né? Inclusive, Pedro, o Ludemar, que é agrônomo, disse para mim que a gente tinha que esclarecer mesmo o que era essa limpeza de passagens, porque ele tem uma cabeça voltada para a agricultura e não para a pecuária, né? E isso pode acontecer com muitos até que leram também isso. Então, como é essa limpeza? É, tá vendo? Então, vamos falar, e assim, também não sou agrônomo, muito menos pecuarista, mas temos o tema limpeza de pastagem, a gente tem ele sob diversas óticas, né? Isso que é muito legal. Na prática do produtor, a limpeza de pastagem, a gente lembra de plantas invasoras. Na prática jurídica, a gente lembra de área de uso alternativo, áreas consolidadas, manutenção de área de uso alternativo, supressão de vegetação e tudo isso a gente vai comentar um pouquinho hoje aqui, né? E o tal do pousil, né? Então, são óticas diferentes. Para o produtor é uma coisa, para os advogados, limpeza de pastagem lembra de outras coisas, né? E aí, falando na prática do produtor, periodicamente não tem jeito. Algumas espécies vegetais vão sujar, vão tomar conta da área de pasto, né? E naturalmente vão demandar algumas técnicas para tirar, para remover essas plantas invasoras, que obviamente, segundo as pesquisas, acabam impactando a produtividade, né? Principalmente na pecuária. Por quê? Porque reduz o espaço de lotação animal, né? E reduz também a qualidade do pasto, consequentemente também reduz o ganho de peso dos animais. E aí, dependendo do grau de infestação, que é aí que está a confusão jurídica, observa-se até um aumento de produtividade nas áreas que são limpas, né? Porque tem gente que deixa sujar tanto, que depois que limpa vai notar uma grande melhoria na sua gestão ali, né? Então, olha só, né? Veja como que é o tema do nosso... Tem que manter a casa limpa, galera. É verdade, Thais. Muito bem colocado. Em outras palavras, tem que manter a casa limpa, né? Mas veja como que a nossa profissão jurídica é interdisciplinar, né? Porque a gente até aprende com os técnicos de outras áreas, né? Que essa limpeza é feita com controle foliar, em épocas de águas, ou também com as roçadas na época das secas, né? E aplicação dos produtos, dos herbicidas, etc. Então, os técnicos recomendam que esse controle foliar seja feito no verão, porque as invasoras, elas têm um período de taxa fotossintética, enfim. E nesse período aumenta a capacidade de absorção da folha para aplicar herbicida. Então, existem todas as questões técnicas, né? E já a chamada roçada, né? Ela acaba fazendo aquele controle do toco, né? Exige um planejamento de equipe. Você tem que fazer o funcionário passar, né? Fazer a roçada naquelas plantas que têm caldo mais grosso, plantas mais lenhosas. E é aí que está a confusão. Porque quando a gente lembra de vegetação lenhosa, está ali beirando uma confusão com vegetação nativa, né? E essa é a confusão que a gente vai esclarecer. Mas o fato é que tudo isso exige recurso financeiro, né? Do proprietário, do arrendatário, do parceiro, né? Manter a casa limpa em casa, na área urbana, é mais fácil, né? Na área rural tem que ter um recurso guardado para fazer isso. O planejamento financeiro sempre, né? Pois é. Então, para nós, na área jurídica, falar dessas questões de limpeza de pastagem envolve obrigações contratuais, envolve questões ambientais, né? A gente tem que orientar juridicamente os arrendatários, os parceiros para fazer essa manutenção. E por mais óbvio que seja, existem questões ambientais e jurídicas nisso aí, né? Então, a gente vai alinhar algumas coisas aqui antes de seguir para as próximas perguntas. Eu falei que na ótica do produtor, limpeza de pasto é roçar, é aplicação de herbicida e tal. E para a gente, na área jurídica, a gente fala o seguinte, área de uso alternativo. O que é a área de uso alternativo? É aquela área que não é mais nativa. E que ela é uma área já que tem um outro uso. Por isso, alternativa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser pecuária, agricultura, uma área florestal. Então, quando fala área de uso alternativo, onde que o produtor vai ver isso? No CAR. A área de uso alternativo é tudo aquilo que não é vegetação nativa. Então, a fiscalização que está olhando a sua propriedade, hoje, por satélite, ela pode confundir essa área suja com vegetação nativa, ao invés de ser uma área de uso alternativo. Então, o CAR precisa estar bem informado com relação a essas áreas. e tudo isso tem que ter comprovado. Mostrar que já fez esse desmate em outras épocas, imagem de satélite, vai poder ajudar. Mais uma definição importante. Área consolidada. O que é uma área consolidada? É aquela área que já foi antropizada, ou seja, o homem já interviu naquela área. Então, são aquelas áreas que já têm atividade antrópica antes de 22 de julho de 2008. e a legislação permite que essa área continue sendo utilizada para esses fins antrópicos, como áreas de uso alternativo. E nós temos uma última definição aqui, antes de seguir para mais algumas situações, o pouzil. Então, o produtor que for fiscalizado... Polêmico. É, ele vai falar... Falou em pouzil. O que é o pouzil? O pouzil é quando essa área já antropizada, essa área de uso alternativo, ou consolidada, já está sendo utilizada há tanto tempo, que ela precisa de uma parada, ela precisa de uma interrupção, nessas atividades, para poder recuperar esse rigor da área. E esse pouzil é feito até no máximo de cinco anos, segundo o órgão ambiental, para possibilitar que a área seja recuperada, e novamente utilizada. Então, olha só, né? Falar limpeza de pastagem para o advogado, tem que lembrar de tudo isso. Tem que lembrar de área de uso alternativo, área consolidada e pouzil. E a gente pode enrolar um pouquinho mais a nossa conversa, né? Mas é importante, né, Pedro, explicar tudo isso, porque muita gente, na verdade, a maioria não tem esse conhecimento de tudo isso que você explicou que o advogado tem que saber para começar a conversar. Entender o problema que o produtor, que o cliente vai trazer, né? Exatamente. Então, está definido. É o que é limpeza de pastagem para fins jurídicos, né? Então, pode falar. Você viu Marielle aí? Muito bom ter ela por aqui, viu? Saudações Marielle e Liga do Agra. Né? Você viu, Pedro, teve um... Franco, o Franco até fez um comentário, ele é bem legal, né? Que a fiscalização não pode usar imagens do Google, que não são georreferenciadas, elas não são imagens oficiais, né, Pedro? É, exatamente. Se eu não me engano, acho que o Franco escreveu aí um artigo sobre a fiscalização por satélite, eu concordo muito com essa... com esse texto que foi publicado, acho que foi por ele mesmo. Porque é justamente o que nós estamos falando hoje, a fiscalização está confundindo vegetação nativa com área suja, né? Que já era de uso consolidado, e aí que precisa aquela fiscalização de tampo, enfim. É algo que poderia ser evitado, que é bem óbvio, né? Vamos que vamos. Então, vamos lá, Pedro. A gente explicou o que seria, então, essa limpeza de passagem, né? E o que que está acontecendo agora nesses últimos tempos, e até aqui no Estado, que foi o que a gente falou, que aqui no Estado você falou que tem acontecido bastante, vira e mexe, tem um caso desse, né? de algum cliente que está passando por isso, está tendo essa confusão mesmo aqui? Sim, olha, baseado em fatos reais a nossa conversa de hoje, viu? Então, baseados em fatos reais, não está passando uma semana em branco sem a notícia de mais um ou vários produtores que estão recebendo fiscalização e intimação para depor em inquérito civil no Ministério Público, enfim, ou até mesmo são autuados por limpar a sua área de pastagem, né? E a fiscalização está interpretando errado, está interpretando como um desmate ilegal ou não autorizado, né? Ou melhor, supressão vegetal sem autorização do órgão ambiental. E isso, Thaís, tem... Nós temos aqui duas situações que vale lembrar. O decreto de multas ambientais, que tem um cardápio de situações, né? Com os valores de multa. E a lei de crimes ambientais, que também tem outro cardápio com as situações de crime, né? Só na lei de multas, tem quatro artigos ali que falam de desmate sem autorização do órgão ambiental, que podem levar a multas ali de mil a seis mil reais por hectare, a depender da... de que tipo de vegetação foi desmatada, dentro ou fora da reserva legal, se era vegetação sem proteção especial ou se era mata atlântica, por exemplo. Então, só nesse decreto aí já tem quatro possibilidades. Fora as possibilidades de crime ambiental que pode chegar até quatro anos de prisão aí, né? E isso começa, na maioria das vezes, quando a fiscalização ambiental emitia operações, né? E nessas operações, eles pegam imagens do satélite para analisar o mapa de uma área, de uma propriedade rural, né? dentro de um determinado período de tempo para verificar se houve uma alteração nesse período de tempo na vegetação e trabalhar em cima disso a questão do desmatamento, né? Então, com base nessas imagens, eles depois pedem para a política ambiental ir na fazenda para ver se acha o material lenhoso, para ver se acha o objeto desse desmate. E nem sempre eles encontram, né? Então, se encontrar, precisa diferenciar se foi de empresa de pastagem ou desmate, se teve licença ou não, e se não encontrar, aí pior ainda, a gente fica nessa, tem que trabalhar sobre essa situação de o mapa já tinha demonstrado em outra época que foi uma limpeza, que foi um desmate, enfim. Então, o que está acontecendo hoje é isso, muitas operações de fiscalização por satélite que acabam interpretando de maneira equivocada a limpeza e o desmate mesmo, né? É complicado. E ninguém está... Assim, isso pode acontecer com qualquer um, né, Pedro? Porque é uma situação aí que não tem como cercar e falar olha, vai acontecer mais em uma região, mais em outra, qualquer produtor rural está sujeito a isso, com certeza. E, Pedro, fala aí a resposta, tem solução? Se alguém for receber uma multinha aí, receber um presentinho desse órgão fiscalizador, tem algo para fazer ou não tem? É só sentar e chorar. Não, tem o que fazer sim. E o curioso dessa nossa live hoje é que esse recado que a gente traz hoje, preocupados aí com a fiscalização e com tanta confusão de interpretação das imagens satélite, é que esse nosso recado hoje, ele até ultrapassa o jurídico, né? E é muito recomendável aos produtores que limpem a casa, como você disse, né? Mesmo que seja difícil financeiramente realizar a limpeza dessas partagens que tem de jutação invasora, mas que busquem alternativas, né? Através de financiamentos, por exemplo, por exemplo, eu tenho parceiros aí que têm trabalhos muito bons nessa área de buscar as linhas de crédito adequadas para fazer a limpeza de pastagem. Até deixo aqui um abraço para o pessoal da Cia, Agripec, eu sempre recomendo eles, né? Tem aí no Instagram. às vezes o pessoal também buscar, o proprietário buscar os arrendamentos, porque ali você combina com o arrendatário de fazer essa limpeza para ele começar a utilizar, entregar limpa, bater essas situações aí no preço, enfim. Mas façam a limpeza da pastagem para não chegar no ponto dessa sujeira, dessas plantas invasoras serem confundidas na imagem do satélite com uma vegetação nativa em estágio de regeneração avançada, que é como a lei fala, né? E aí isso vai demandar um trabalho jurídico, vai demandar um trabalho de engenharia para reverter esse problema, né? Então, assim, a gente sabe que mesmo que a fiscalização ela, teoricamente, ela tem fé pública, né? Aquilo que a gente chama de fé pública na multa, a gente também não pode admitir que o uso de imagens ele é infalível, ele é apropriado para a fiscalização. Então, devemos sim brigar por essas situações e recomendo também que procurem os engenheiros para fazer as perícias, né? No local, porque se a confusão é por satélite, é por cima, os perícias têm que ir no local. Mostrar em loja como é que está acontecendo na perda. É, para poder mostrar se essa área são plantas invasoras ou é vegetação nativa mesmo e tal, e acima de tudo declarar certinho no CAR. Se você no CAR desenha o mapa da sua propriedade, colocando que aquele pedaço era a área de alternativa, que aquele outro pedaço é um remanescente de vegetação nativa, e o órgão ambiental aqui no nosso estado, e o órgão ambiental validar, ou seja, aprovar a inscrição do CAR dessa forma, você já vai conseguir escapar de uma fiscalização, porque é um documento oficial, aprovado pelo órgão ambiental. Então, as nossas dicas de solução para esse caso seria isso aí, Thais. É porque, na verdade, assim, Pedro, muitos acabam talvez empurrando com a barriga essa situação, e até algo muito comum, às vezes, no meio rural, e aí, só que uma hora a corda arrebenta, e fica pior, aquilo que você poderia ter conversado, que é o combinado não sai caro, foi o que você falou. Dá para ter um planejamento, conversar ali se é um contrato de arrendamento, talvez negociar, porque é mais fácil conversar disso lá no início, lá atrás, e se organizar, do que a hora que a corda arrebentar, que vai ficar muito mais difícil, né? E daí, todo mundo tem pressa, na hora que a corda arrebenta, todo mundo tem pressa, não é, Pedro? Exatamente, então a confusão é essa, Thaís, tem que identificar, aliás, manter as áreas limpas, nesse momento, buscar financiamento, arrendatário, herbicida, o que for aí, para manter as áreas limpas, né? E comprovar que o histórico da sua propriedade, né? A gente sabe que também, em outros tempos, muita coisa se fazia, assim, sem muita preocupação com autorização ambiental, e tal, com muita gestão, né? A gente sabe que muitos erros no passado aconteceram. E o problema é que, se você pegar ali os tribunais de Brasília, FDJ, STF, eles já estão falando que dano ambiental não prescreve, então olha só o problema, né? Eita! É, então, mais ou menos por aí. O Pedro, e, assim, pode ser, como diz, o que é óbvio para um, talvez não é para outros, nem todo mundo saiba exatamente, né, do que a gente está falando aqui, e pode ser que alguns tenham a seguinte dúvida, é necessário licença ambiental para fazer essa limpeza de pastagem? Como é que funciona detalhadamente isso? Olha, as respostas, são várias respostas, a depender do Estado, mas a maioria dos Estados não exige licença ambiental, mas só fazer um comunicado no órgão ambiental, ou nem isso, né? No exemplo de Mato Grosso do Sul, nós temos uma resolução normativa da Secretaria do Meio Ambiente, que ela é muito, ela tem no texto expressamente ali o que é isento de licenciamento ambiental a limpeza de pastagem, e ela até traz algumas outras situações que é importante para o produtor saber, né? Também não precisa de licença ambiental para abrir na legislação das escritas picadas de até seis metros de largura para levantamentos topográficos, para colocar os marcos, né? Até dez metros para construção de cercas, e nós já tivemos um caso no escritório que era bem isso mesmo, ter que justificar que aquela parte ali foi aberta por conta da cerca divisória, né? E aí não precisa de licença ambiental. A reforma de pastagem também não precisa, e na legislação ela até fala a medida da circunferência do tronco dessas plantas invasoras para que não sejam confundidas, né? Tem que ser inferior a 32 centímetros de circunferência de tronco, né? E também descreve algumas espécies exóticas, por exemplo, a fiscalização aparecer lá e achar o material lenhoso, se for aromita, canjuqueira, caraguatá, arranha-gato, tabacuri, todas essas estão na legislação ambiental caracterizadas como plantas invasoras, que aí não tem o perigo de ser considerado supressão de vegetação nativa, né? Arranha-gato é terrível, gente. Quem conhece? Tá vendo como é a santa do que eu vi? O que é um pasto cheio de arranha-gato? Gente, é um desespero. É um desespero. Dá uma florzinha bonitinha, mas olha, é terrível. Pois é. Então, a arranha-gato também está na resolução como caracterizado como uma planta invasora, que daí não tem perigo de ser confundida com desmate, né? Deus me livre, tem que acabar com tudo a arranha-gato. Ô, Pedro, e você falou um pouquinho aí do CAR, né? Da importância do CAR. É até legal pra quem não conhece aí o Pedro até tinha um curso excelente sobre o CAR, porque foi muito, muito falado, né? E o Pedro sabe explanar muito bem esse assunto. Do que esse trato? Eu acho que seria legal até passar um pouquinho assim, Pedro, não só da gente falar até do pós, né? Como que ficou, mas passar até pra quem não tem conhecimento saber o que é o CAR? Claro. Então, o CAR, na verdade, alguns dizem que ele é o documento de identidade da propriedade rural pra fins ambientais hoje, né? Porque você tem hoje no CAR o cadastramento das áreas de interesse ambiental, ou seja, aquilo que tem que ser protegido pelo clube florestal tem que estar dentro do CAR informado. E pra você ter uma ideia da importância disso, hoje nós temos casos de protestos judiciais que a gente tá pegando no pé da fiscalização quando vai na propriedade rural querer multar, por exemplo, o IBAMA, a Polícia Militar Ambiental, você não pergunta se tem o CAR, e não pergunta nem no Imaçu depois, no caso do Mato Grosso do Sul, que é o órgão ambiental, se tem um CAR, se pode fornecer as informações, ele passa ali e interpreta a área conforme ele viu a campo sem saber se aquilo lá é declarado como vegetação nativa, se aquilo é a reserva, se aquilo, enfim. Então, é fundamental ter o CAR. Teve uma, eu me lembro até de uma audiência criminal que era por crime ambiental, onde eu fui interrogar o fiscal do IBAMA, eu falei, não, vem cá, vai pra audiência também, né? E as perguntas que eu fiz pra ele foram exatamente essas, eu falei, mas o senhor depois de ir lá ou antes ou durante a fiscalização, em algum momento você pediu a inscrição no CAR? E ele falou, não, porque o órgão ambiental ainda não validou, eu falei, pois é, então o problema não é nosso, né? Enquanto o Imaçu não conferir as informações dessa propriedade, o senhor não deveria ter multado pra falar se está certo, se está errado, então, veja uma importância, né? É um cadastro, então, das áreas de interesse ambiental. penalizando, né, Pedro? Não dá pra sair penalizando e atropelando aquilo, todo esse esforço que foi feito pra construir o código florestal, pra construir essas ferramentas, a fiscalização não pode simplesmente sair distribuindo multas sem confirmar a inscrição no CAR. Não deveria, pelo menos. Exatamente. Mas, se acontecer, procura um advogado pra poder ajudar. Advogado, engenheiro, orações. Né? E aí, a questão desse do pós-CAR, Pedro? Nossa! Pós-CAR, Thaís, eu venho, enquanto isso, você vai dando uma olhadinha nas dúvidas aí pra gente. Eu acabei de ver, gente. Pode falar. Pós-CAR também, eu venho, eu já venho escrevendo sobre isso há um tempo, sobre o pós-CAR, profetizando essa fase que não é a mais preocupante pra mim, não é a inscrição das informações. É você conseguir fazer essas informações ficarem no sistema. Por exemplo, o argumental é falar, não, eu não aceito que você disse que essa construção ela já estava consolidada ali ou que essa área já era desalternativa. Tem situações, principalmente no Cerrado, em outras épocas você não precisava ter reserva legal em uma determinada região. E aí você hoje tem propriedades com menos de 20% ou com zero de reserva e declarou isso no CAR, o órgão ambiental não vai aceitar, aí vem essa fase que é o pós-CAR. Você conseguir fazer com que essas informações permaneçam declaradas como corretas e pra isso pedir o auxílio dos engenheiros pra fazer os mapeamentos, dos advogados pra fazer o parecer jurídico que você vai de alguma forma anexar no CAR. Então, isso é o pós-CAR. É a fase que eu falo assim, que é a mais importante agora, né, e é depois de declarar as informações. muito bem, muito bem, muito bem. Ó, o Alexandre deu um oi aí pra gente e mandou o seguinte, uma dúvida sobre o assunto, uma área degradada aonde não há limpeza há alguns anos e a vegetação nativa voltou parcialmente, necessita de licenciamento? Olha, se essa área é degradada, aí vamos lembrar daquilo que nós falamos lá no comecinho da live, que talvez seja recomendado pra essa área fazer o pouzil. E aí eu vou trazer uma situação aqui também interessante, ó, o pouzil, por lei, ele tá descrito lá no Código Florestal como sendo essa interrupção pra área poder se recuperar até cinco anos. E aí, na semana passada, o último caso que chegou aqui no escritório foi de um cliente que por muito mais do que cinco anos, quase dez anos, ele não limpava a área, aí a fiscalização falou, não, aqui já era vegetação nativa que voltou e você deixou a área em pouzil. Eu falei, mas não é pouzil, não é pouzil porque eu pouzi há cinco anos, a área tá suja, faz mais de dez anos por falta de dinheiro mesmo pra fazer a limpeza, né? Então, o pouzil tem que ser orientado pelo órgão ambiental. Então, nesse caso que ele falou, a área tá degradada. Primeiro, vamos lá informar isso no CAR. Falar, ó, essa aqui é uma área já de alternativo, não era de vegetação, eu consigo mostrar isso nos mapas anteriores, nós vamos deixar em pouzil pra não caracterizar que voltou uma vegetação nativa e que essa área vai ter que voltar a ser vegetação nativa nós vamos falar que é pouzil, deixar ela quietinha pra se recuperar e se crescer alguma coisa ali informar que vai fazer a limpeza. Então, assim, tem que seguir algumas etapas, né? Entender o momento de deixar a terra quieta e não seja a recuperação da vegetação, mas um pouzil, enfim, acho que deu pra entender, né? A gente dá uma voltinha ali, mas... Acho que sim. Alexandre, se ficou alguma dúvida que fala aí que a gente vê. Mas muito pertinente a dúvida dele. Tem um que não entendeu, ó, pouzil ser orientado pelo órgão? O Alexandre entendeu. É. Beleza. Na verdade, não orientado, né? Orientado tem que ser pelo engenheiro que tá fazendo o seu carro, né? Mas, se a área tá degradada pra evitar... Porque a gente sabe que a área degradada, se você vai continuar utilizando ela, vai gerar mais problemas, né? Pode chegar a configurar um dano ambiental ali, né? Então... Aí o problema é grande. Pois é, vamos supor ali uma erosão do solo, enfim. Então, tudo aquilo que pode ser um... se tornar um problema ainda maior, vamos pedir ajuda pros engenheiros, pros agrônomos, pra recomendar que essa área fique um tempinho parada, declara isso, né, pro órgão ambiental, fala, ó, tô deixando impulsivo, pra não confundir. Muito bem, muito bem. Gente, se tiver mais dúvidas... Olha, meu amigo Clayson entrou, que legal. Já entrou com pergunta, hein, Clayson? Ó, vamos lá. Existe algum subsídio ou incentivo por parte do governo para recuperar essa área? Se tiver, ela já precisa estar no CAR para receber tal recurso? E aí, Primo? Olha, muito legal. Valeu, Clayson. Muito boa essa pergunta. Até falando em joinha aqui, tem mais um amigo ali presente, José Assis. Bom, essa... Existem recursos, existem políticas públicas, né, específicas para essas situações. eu me lembro de linhas de crédito onde você pode... Caiu tudo aqui. Bom que não caiu a conexão, né? Caiu o celular mesmo. Tem como que o pé. Vai. Mas, enfim, existem linhas de crédito como o ABC cerrado para recuperação, né, dessas áreas degradadas. Existe linha de crédito para você conseguir implementar um Prada, né, que é o programa de recuperação de área degradada para poder custear esse projeto. Então, olha, busquem informação com esses... Como é que a gente fala? O pessoal da área técnica de crédito aí, né? As autorizadas de crédito, os parceiros exotecnistas. Então, busquem essas informações com eles aí que certamente vai ter uma linha de crédito específica para o que você precisa. Seja amigo do gerente do banco com a conta agro. Vai lá, interroga ele o que é que tem de crédito. Legal que aqui no nosso estado tem a possibilidade, né, aqui na nossa região, né, Pedro? do... Que não é uma possibilidade do... cortou bem na hora que você falou a possibilidade do... FCO. Ah, da FCO, sim. Exatamente. E a gente não é a loja do país inteiro, né? Na região centro-oeste. Sim, e tem mil e um enquadramentos, né, para essas linhas de crédito. E eu bem me lembro que tem várias que são voltadas para essa parte de regularização ambiental. Então, isso volta, a gente volta para o início do papo aqui, né? mantém a casa em ordem. Sempre limpa. Sempre... É isso aí. Legal. É legal quando o pessoal participa. Isso aí, gente. Não esquece ali, ó, de clicar nos coraçõezinhos, né, Pedro? Manda a nossa... Isso aí. Foi bom mesmo. Muito bom receber as perguntas, porque a ideia era essa, era trazer um assunto do dia a dia e não desejo que ninguém receba aí as intimações dessas operações que estão acontecendo agora, viu? Amém. Olha lá, tive informações que existem alguns institutos do Mato Grosso que tem recurso dos internacionais. Ó, não sabia. É isso aí. Então, acho que tendo uma boa assessoria do pessoal que trabalha com créditos, certamente você vai conseguir encontrar uma alternativa aí para fazer recuperação, né? Então, o que a gente recomenda é não deixar a pastagem suja, né? Pedro quer responder mais uma aí? Quer depois? Ah, sim. Vamos lá, ó. O Léo da Espaço Agrorural ou o Leandro ou o Leonardo. Um dos dois ele mandou, né? Qual que foi a pergunta de vocês? Vamos lá. Qual o grande empecilho de conscientizar os produtores reais da importância de estarem saudados juridicamente para minimizar vários problemas lá na frente? Cultural? Qual, hein? Qual o empecilho? É, então, a gente por muito tempo a gente a gente vem falando, né? Da importância do preventivo do preventivo mas não tem jeito, viu? A galera é quando é só quando aperta que que a coisa acontece acontece, mas uma coisa a gente pode falar aqui nessa live, né? A fiscalização também está cada vez mais tecnológica está cada vez mais precisa, né? Apesar de ter essa confusão na interpretação de imagem de satélite tem imagem de satélite está acontecendo o deslocamento dos fiscais só para vocês terem uma ideia como funciona no Mato Grosso do Sul o Ministério Público dentro do Ministério Público existe o núcleo de geoprocessamento famoso no gel então ali eles têm profissionais de várias formações que eles estão gerando análises e aí dali saem os famosos pareceres né? Então parecer no gel então saem alguns pareceres com análises dessa turma aí que vai para o promotor de justiça e ele fala ok entendi que tem um indício de um crime ambiental e o promotor despacha para que a polícia militar compareça naquele local então eu acho que essa nossa live então tem uma uma importância de conscientização sim para mostrar o que está acontecendo olha o nível de tecnologia que a fiscalização já tem a estrutura a coordenação que eles já tem hoje para poder chegar na tua propriedade então para quem está falando assim bom aqui não vai chegar eu acho que é questão de tempo né? porque o meio ambiente hoje está tão na moda né? é um assunto que está gerando pauta né Pedro é então a gente não pode permitir ataques ao agro com esse tipo de situação né? então melhor a gente informar o que está acontecendo aqui como nós estamos fazendo hoje e evitar que todo mundo saia prejudicado que todo setor seja prejudicado falando que está desmatando e tal então é isso aí mais perguntas? falta muita informação às vezes né Pedro? sobre ignorância e falta informação na verdade às vezes não é nem informação mas acho que esse papel de conscientizar é muito importante porque muitas vezes o agro é colocado só como um monstro e não é na verdade né? assim existem quem lógico é o que a gente fala o produtor rural e o criminoso por isso que é importante buscar informações para não passar por uma situação dessa por exemplo de estar equivocado né? essa daí a limpeza de passagem ser confundida com um dano ambiental e acabar passando o produtor de produtor rural para criminoso é o que a gente quer né? e vamos fazer gestão né? até aproveito para prestigiar aqui né? quem fez a pergunta que é do espaço agro-rural olha que iniciativa bacana né? eles estão juntando ali no mesmo espaço profissionais de várias de vários segmentos para auxiliar o produtor na gestão né? tem engenheiro tem o pessoal do jurídico tem de tudo um pouco ali né? para poder contribuir com essa melhoria na gestão né? é Pedro então vamos partindo para o final antes do Zucinho derrubar a gente na live tem 10 minutos claro e o que que agora os produtores rurais assim podem esperar de agora para frente? olha eu acho que não esperem pelo melhor não viu? a confusão é grande cada vez mais esses problemas estão sendo judicializados estão aumentando o número de processos que vem dessas fiscalizações né? então é importante manter tudo sob controle para não acabar atrapalhando as negociações imobiliárias né? mas vamos manter a casa em ordem também a legislação ambiental não traz só problema né? para quem está em dia para quem está regularizado é um momento de trabalhar com os ativos que nós temos nas propriedades rurais como por exemplo as cotas de reservas está sobrando reserva está tendo muita negociação em cima disso né? então eu acho que o que a gente pode esperar esse daí também é um tema legal é um tema muito legal então o que a gente pode esperar a partir de agora além da fiscalização é um momento de aproveitar da regularização ambiental para gerar oportunidades para agregar mais valor nas propriedades rurais né? então por isso cuidar inserir o jurídico na gestão também né? para que a gente possa conseguir tratar desses assuntos aí né? e mais uma coisa também que eu acho importante né? se surgirem aqueles convites para assinar termos de ajustamento de conduta né? é fundamental procurar os engenheiros procurar os advogados para não sair assinando obrigação além do que você tem que cumprir né? não assine qualquer convite né Pedro? é então não é porque o convite veio que da fiscalização que você tem que abaixar a cabeça e falar bom fiz errado mesmo assinar e quando você vê se assinou tanta coisa para cumprir que o Imaçu vai pedir uma coisa o Ministério Público vai pedir outra então vamos vamos procurar a informação né? e te agradeço mais uma vez Thaís pelo por esse encontro por esse reencontro né? porque está difícil a gente se encontrar pessoalmente é agradeço por esse reencontro por a gente estar sempre em contato deixo um convite para o pessoal acompanhar os nossos trabalhos né? o seu trabalho que é muito legal e o conteúdo que eu estou gerando lá no canal Rural também nosso livro que está na editora Tote e é isso aí acho que o que eu tinha para dizer era isso o meu está aqui ó bonitinho aqui meu livrinho do Pedro todo bola eu vou pegar todos que o Pedro vou até pegar aqui para mostrar também que na última live eu mostrei de previdenciário e o pessoal gostou ó o livro aqui é do Pedro fica aí a dica para os profissionais da área se quiserem é um livro um livro escrito em várias mãos somos em vários coautores falando dos temas mais atuais do direito do agro aqui ó o Pedro é coordenador é um livro excelente é isso aí Pedro eu que agradeço acho que já que eu já te intimei você vai vir mais vezes vamos escolher outros temas quem participou da live tiver algum tema que também acha que é muito atual que acontece na região fala aí para a gente né Pedro a gente está aqui para trazer informações e realmente quebrar aquela visão ruim que muitos têm do agro e também essa falta de informação que muitas vezes acontece para os produtores e isso acaba afetando é o que eu falo a propriedade rural é uma empresa né Pedro se ela não for bem gerida ela corre um risco sério de quebrar com certeza não é o que a gente espera porque o agronegócio movimenta é responsável a economia do país com toda certeza e a gente quer fazer essa junção do campo e da cidade porque um sem o outro não funciona embora o serviço do agro seja muito importante a cidade está aqui para viabilizar né toda essa produção tudo que tudo que acontece isso aí diz a empresária do setor da carne aí né é eu estou na pontinha eu estou lá meio pecuarista ainda mas eu estou aqui na ponta final do comércio da carne né da pecuária e é legal eu gosto de estreitar esses laços aí porque eu vivo falando até isso lá na minha boutique Pedro não adianta nada o agro produzir a cidade não consumir né exatamente dar as mãos ali eu sou uma intermediadora com certeza dessa relação então é isso aí e para quem achou que acabei de ver um comentário aqui muita informação né eu já fico preocupado porque realmente a gente fala bastante aqui né assunto jurídico é sempre um pouco pesado mas nas duas próximas edições lá do do direito agrário no canal rural eu vou falar desse tema né da limpeza de pastagem do dano ambiental então acompanha aí que lá a gente vai falar devagarinho de novo e para quem não conseguiu assistir também é vamos deixar claro aí esse canal do Pedro lá no YouTube tá acompanha tem muita coisa legal direito agrário canal rural o Pedro produz muito conteúdo importante aí muito mesmo com certeza qualquer probleminha aí você já teve dá um dá um google lá que você vai encontrar um conteúdo do Pedro e se tiver algo muito novo né Pedro traz aí pra você né porque não é uma oportunidade de produção de conteúdo também é isso aí baseado em fatos reais melhor né né então gente obrigada a todos que acompanharam a Andréia pelo visto do início até o fim ai adoro minhas amigas inclusive tem novidade Pedro na semana que vem a Andréia vai estar aqui pra falar de contratos pros meus empreendedores aí que me seguem então acho que também vai ser uma live muito bom é importante e muito bom é eu vou ficar até o final também viu por favor tem obrigação hein Pedro gente muito bom pelo pela companhia de terem tirado esse tempinho o Clayson participou aí obrigado mesmo é um amigo muito querido todos os demais que participaram fazendo perguntas ou que só acompanharam a gente fica muito feliz realmente é um tema assim que é pesado é é sempre mais leve falar sobre banalidades né mas a gente tá aqui pra fazer esse papel que embora nem todo mundo goste é importante né isso aí muito obrigado saudações vou deixar a live salva aqui tá pra quem quiser acompanhar a live vai ficar salva brigadão Pedro então valeu até mais até breve até mais Obrigado.